Salve, salve, pessoal! Você está no canal CEL, seja bem-vindo! E hoje a gente vai falar um pouquinho de patinete elétrico. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Quem me mandou e-mail aqui foi o Roberto. Roberto está aqui para comprar um patinete elétrico, só que ele está meio na defensiva ainda. Ele está fazendo umas pesquisas e ele viu muito falar a respeito do Xiaomi, um patinete elétrico da Xiaomi, e do Atlas, o que eu utilizo. Ele fala assim que fez uma pesquisa e gostou dessas duas marcas. Ele me pergunta o seguinte, Carlos, qual é o melhor? Roberto, eu vou ser sincero com você, eu sou novo nesse mundo de patinete elétrico. Eu não tenho como de falar qual é o melhor, vou ser sincero para você, tá? Xiaomi é uma ótima marca e Atrius também é uma ótima marca. Eu fiz uma pesquisa para você e tem muita gente falando bem da Xiaomi, tá? Fala que o patinete elétrico é muito bom e tudo. Mas tem muita gente também falando bem da Atrius, tá? Tem vários modelos da Atrius. Esse aqui é o ES-205. Tem vários modelos. Então, ou seja, eu não posso te falar qual que é o melhor, tá? Devido a tanta gente falar bem da Xiaomi e tanta gente falar bem da Atrius. Então, faz o seguinte, se você gostou dos dois, né? Acredito que você já pesquisou aí. Você verifica aí qual é o melhor para você, tá? Qual que vai lhe agradar mais. Custo-benefício, tá? E você olha qual que vai mais caber dentro do seu orçamento, tá? Se você gostou dos dois, faz essa pesquisa antes, tá? Escolhe por si só, tá bom? Porque tanto, qualquer um dos dois é uma marca muito boa, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito da Atrius, tá? Não estou falando da Atrius porque eu não tive outros. Talvez se eu tivesse da Xiaomi, eu ia falar que eu gosto também muito da Xiaomi, entendeu? Eu não posso falar de outros patiletes elétricos, sendo que eu não tive experiência com eles. Então, não vou falar bem da Atrius porque eu tenho um da Atrius. Também não vou falar bem da Xiaomi porque eu não tenho um da Xiaomi. Então, ou seja, o que eu posso te falar aqui. Eu estou gostando desse patilete elétrico, está me atendendo, né? As minhas expectativas. Talvez a da Xiaomi também te atenda, tá bom? Mas aí fica a seu critério, tá bom? Se você vai escolher pela Atrius ou pela Xiaomi, ok? Bom, vou ficando por aqui. Espero poder ter te ajudado, né? De certa forma. E a gente se vê nesse mesmo canal e outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau!